A arte da medicina consiste em entreter o paciente enquanto a natureza cura a doença. Sublata causa tolitus effects, suprima a causa e o efeito desaparecerá. A gente vê nas pinturas antigas sempre xamãs, clérigos, exorcizando demônios. Porque eles viam a doença, nossos antepassados viam a doença como algo que invadia o ser humano de forma aleatória. E nós precisávamos exorcizá-la, ou seja, atacá-la de alguma forma. Então inventaram xamãs que criavam rituais. Aí começou os seres humanos mexerem com todo o reino mineral, animal e vegetal em prol de produzir poções para curar as doenças. A gente produzia sempre remédios como um todo. Tivemos várias teorias de doenças ao longo da história, mas com certeza o conceito de medicina começou há 10 mil anos atrás, vendo a doença como algo errado. E ela vinha por demônios, espíritos e coisas do gênero. Até que seres humanos, obviamente, acreditaram que eram a ira dos deuses e começaram a fazer sacrifícios em prol de apaziguar a ira dos deuses para eles deixarem a gente em paz e não jogar doenças sobre nós. Nós vemos isso em pinturas antigas, como nessa, sacrifício de animais, sacrifício de virgens, oferecem ofertas de frutas aos deuses, como a gente sempre vê nos filmes antigos. Todo esse conceito foi sendo criado em prol de curar a doença. Como se ela fosse algo anormal, aleatório, invade o corpo e o ser humano não tem controle sobre ela. E nós precisávamos achar algum antídoto, alguma cura para a doença. Sendo que veio Hipócrates, o pai da medicina ocidental há 2.500 anos atrás, o pai da epidemiologia, ou seja, ciência sobre o povo, e foi o primeiro a sugerir algo bem antagônico a isso. Ele sugeriu, na verdade, que... Ele sugeriu, na verdade, que doença não era algo anormal, mas sim natural. Vinha de causa e efeito. Que diferentes civilizações tinham diferentes tipos de doenças por causa do seu estilo de vida, principalmente da sua dieta, e não por causa de deuses, espíritos, demônios e qualquer coisa do gênero. Obviamente, e evidentemente, ele... Não sei se vocês já viram o livro Cirurgia da Natureza, de minha autoria, Jejuns de Cirurgia da Natureza, eu boto uma citação dele. Todos temos um médico interno dentro de nós. Faça do seu alimento o seu medicamento, do seu medicamento o seu alimento, e comer na doença e alimentar a sua própria doença. Mas, obviamente, a medicina esqueceu o que o pai da medicina sugeria, e até mesmo hoje em dia, médicos ainda saem da faculdade de medicina fazendo o juramento hipocrático, primeiro de tudo, não faça mal. Ou seja, não use formas invasivas de tratamento quando não seja necessário. E esqueceram, né? Cada vez se tornou mais invasiva, cada vez mais alopática, que significa doença inversa. Entretanto, hoje em dia, cada vez mais impressionantemente, o termo medicina de estilo de vida tem vindo em voga, porque cada vez mais é provado que a interação com o meio ambiente é, na verdade, o que o organismo precisa para se prevenir, reparar e se prevenir e reparar de doenças e danos e se manter saudável, longevo e funcional. Nós vemos o início da prática da medicina, na verdade, em templos gregos, onde eram banhos de sol, frutas, descanso, um tratamento muito mais alternativo e menos invasivo. E nós temos até mesmo um ditado em grego, onde tem veneno, tem virtude. Porque quanto mais forte era o veneno, mais curativo era a da doença. E, obviamente, nós vemos isso como um simples paliativo e não curativo. Você só coloca, quanto mais tóxico é a introdução de qualquer coisa no organismo, ele simplesmente redireciona a energia para a toxicidade do que foi introduzido no momento e para o processo que ele estava fazendo prévio. Mas não como se esse processo prévio, que nós chamamos de doença, fosse algo maléfico, mas sim benéfico, como a gente vai ver mais à frente. Mas a gente tem até mesmo xarope de criança. O xarope de criança era extremamente amargo. Nenhuma criança gostava, nenhuma criança toma. E o que eles fazem? Eles botam glicose no xarope de criança em prol das crianças tomarem. E é onde tem veneno, tem virtude. Obviamente, é completamente contraintuitivo, porque se a natureza colocou mecanismos de defesa para proteger o ser humano de se intoxicar, de se matar, de se fazer mal, para que burlar esses mecanismos de defesa sempre adulterando o que a gente coloca na boca? A gente coloca sal em alguma coisa que não tem gosto para ter gosto. A gente coloca açúcar, a gente coloca gordura, a gente concentra, a gente cozinha, a gente bota açúcar. Por exemplo, suplemento de B12 hoje em dia tem açúcar. Todo tipo de remédio, suplemento, geralmente tende a ter açúcar. Para quê? Ou a gente bota até sal nas coisas doces, a gente bota doce nas coisas salgadas. Qualquer chefe sabe disso. Uma sobremesa se quer. Por que não confiar no único mecanismo que a natureza fez para proteger o organismo, seja seus instintos, neurocircuitos? Não. Precisa perverter de alguma forma para fazer o cérebro não reconhecer que aquilo é alguma coisa nociva e ingerir como se fosse alguma coisa benéfica. O único açúcar que existe na natureza existe na ponta das frutas, através das frutas. E quando a gente sente um açúcar, a gente sente, reconhece como, o nosso cérebro reconheceria como algo nutritivo e deixa passar. Por isso que qualquer coisa que você jogue açúcar, molho de tomate. Os caras vendem tomate estragado na feira e falando, olha, você joga açúcar, só que o tomate já está estragado, você não sente que está estragado e consome. Você pega aí peixe em sushi. O peixe começa a passar, o que eles fazem com o peixe? Eles cozinham. O peixe fica tolerável. Ou melhor, os instintos não percebem que estão comendo alguma coisa estragada e aí vem a velha frase que só pode ocorrer com comida cozida é comer algo estragado. Se está cru, se está in natura, você tem como comer alguma banana estragada? Você vê os micro-organismos ali prosperando, você vê o cheiro, viu, a aparência, viu, o gosto, viu, fermentado, você faz o quê? Você não... Você rejeita. Mas quando a gente começa a cozinhar, temperar, misturar... E aí muitas pessoas perguntam, ah, mas como que o meu médico não sabe disso? Sobre a ciência da saúde ou sobre medicina e estilo de vida? Nós temos até mesmo a década de 50, ou seja, 70 anos atrás, propagandas de médicos em diferentes revistas famosas, nessa propaganda no caso, de a sua garganta a uma férias, e fume um fresco cigarro. Mais médicos fumam camels que qualquer outro cigarro. Isso, na verdade, eu acho que essa propaganda em específica foi publicada no American Journal... no JAMA, Journal of American Medical Association, Jornal da Associação Médica Americana. Ou seja, a gente tem propagandas de médicos recomendando cigarros e marcas específicas de cigarros no jornal médico científico mais famoso dos Estados Unidos, que, obviamente, dita as regras para a maior parte do mundo. Porque médicos chamam nossa nova marca de um cigarro saudável. uma pesquisa aqui mostrando que, no final das contas, a maior parte das pessoas não sabem, mas doenças iatrogênicas, ou seja, causadas por erros médicos, são a terceira causa de morte nos Estados Unidos. matem em torno de 225 mil ao ano. 12 mil de cirurgias desnecessárias, 7 mil de erros médicos em hospital, erros de medicamentos em hospitais, 20 mil de outros erros em hospitais, 80 mil de infecções em hospitais e 106 mil de efeitos adversos de medicações. Música